Fala Dragonis e Dragonias, tudo beleza? Aqui é o Dragon e bem-vindos a mais um vídeo. E bem, o vídeo de hoje é de The Last of Us. Então, né, bora prosseguir. Bem, no último vídeo pegamos a Ellie. Então, vamos lá. O nome dessa garotinha aqui é a Ellie, tá? Pra quem não sabe. Mas o que é a Ellie? Rapaz, tem que tomar muito cuidado pra ver se eu não deixo nenhum item pra trás. Nenhum item. Cadê? Eita. Apertei o botão errado. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, não, não tem. Não, não tem que ir atirando escadeado não, né? Atenção. Abrigar ou ajudar criminosos procurados é passível de pena de morte. Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. Tchau. Faz um parkour aí. Dá seu pulo. Nossa, meu parça. É, acho que eu tenho que... Quebrar isso aqui. Quebrar no murrado? Ai, pera aí que tá muito alto. Cadê? É que eu troquei de fone agora? Vem ver aí. Tá muito alto, cara. Cadê? É que eu tenho que fazer áudio. É, efeitos sonoros. Meu Deus, cara. Deixa eu abaixar tudo aqui. Deixa eu abaixar só dois aqui. Só pra... Só pra... Pá, mesmo? Então, tá. Ok. Agora. Aê. Tá. Atenção. Abrigar ou ajudar criminosos procurados é pacífico de pena de morte. Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. É sério que eu tenho que destruir aquilo? Oh. Joe. Calma. Calma, Joe. Nossa senhora. Gastei uma bala tua. Nossa senhora. Tá, mas... O que eu tenho que fazer? Alô? Maluco. Já tô perdido aqui logo no começo. Não acredito que isso... Oh. Cala a boca aí, louco. Não. Deixa eu dar um tirambaço no meio da cara. Cadê? Será que é aqui, velho? Não. Aqui tem um... Um cercado. Um cercado não. Um coisinho aqui. Tá. Pera aí. Esses vagalundos aqui. Eu espero que sejam vagalundos. Ah. Não dá pra... Interagir com eles. Não dá mesmo pra interagir com nenhum deles? Nenhum deles. Maluco. Não. É, meu parça. Mano, eu só vou... Vem pra cá, velho. Calma. Mano, não acredito nisso que eu... Tô perdido logo no começo, cara. Meu Deus. Que... Que vergonha. Ahn... Cara, olha... Olha o detalhe desse jogo, mano. Jogo bonito, cara. É. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Atenção. Abrigar ou ajudar criminosos procurados é passivo de pena de morte. Não se arrisca. Mano do céu. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vem pra cá, velho. Que aqui tá... Maluco. Abrigar ou ajudar criminosos procurados é passivo de pena de morte. Não se arrisca. Não a qualquer atividade suspeita imediatamente. Não. O Jô não escuta esse barco. Se eu escuta... Nossa senhora. Lamentável, hein? Lamentável isso. Pai. Se eu... Passar, né? Pra... O carro não nos vê? Provavelmente ele não nos vê, mas... Não é pra deixar mais ser a lista. Com esse daqui, ó. Cadê? Tá lá. Será que... Tem nada aqui, não? Eu vou... Depois eu vou averiguar aqui esse lugar pra ver se não tem nenhum item. Eita. Ô... Eita. Carma, 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 carma. Aí. Não tem um nada. Nenhum nada. Nada, nada, nada. Nada. Não tem nada aqui, não. Então, bora prosseguir. Então. Vamos lá, Elie. Vambora. Oxalá. Oxalá. Vai precisar de ajuda? Acho que não, né? Elie se vira. Ó. Deixa eu ver ela subindo. Sabe, Elie. Sabe. Olha. Rapaz. Cadê? Esse túnel, você usa pra contrabandear coisas? É. Coisa de legal? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não. É a primeira vez. Ah. E qual é a sua relação com a Marlene? Eu não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você tá me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Pra dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Que ótimo. Legal. Nossa. Um pouquinho sincero. Cadê? Agora dá pra correr? Não dá pra correr ainda, cara. Vamos. Vem andando pra cá, então. Cara, o que que é isso daqui? O que que é essas... É bloqueador de porta, né, meu parça? É aqui. O que você está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Ok. Um dialogozinho. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Nossa, peraí. E agora o áudio que está muito alto. Meu amigo. Opções. Áudio. Rapaz. Na verdade eu vou... Até aqui. Pode ser. Pode ser. Então tá bom. Continuo. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. Ah, é assistente mesmo. Vamos. Ok. Ah, é sim. Triângulo lindo. Ah, é, é, é. Tá. Ah. Ah. Cadê? Quem tá esperando na entrega? Ela disse que tem os vagalunos que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Ah, quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ellie, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É, é claro. Ok. Aqui tem um mapa. E ainda tá muito alto. Meu Deus do céu. Meu fone novo é muito bom, cara. Vou deixar só esse daqui de diferença. Esse daqui, dois, dois pontinhos pro lado. Aí, porque eu quero ouvir os diálogos. Ok, passando por baixo, um túnel subterrâneo, subterrestre, sub... Sobe e vê se o perigo passou. Ok. Eita. Ah. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem, só. Anda, garoto. Toma cuidado. Ela nunca saiu pro lado de fora, né? Eita, descurto. Botão errado. Tô segurando o controle errado. Vambora. Isso daqui não dá pra pegar, não? Não. É só uma... Uns detergentes boiando na água. Por aqui. Tá. Aqui tem vários, né? Então... virem. Não façam nenhuma idiotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido? Pensa bem. A gente pode fazer isso, vale a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Correto. Desculpa. Oh, droga. Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias. Então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Desce. Corre! Vai! Anda! Vamos! Tchau. 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 Tchau.